A Micro 3 possui estacionamento próprio, laboratório amplo, técnicos especializados em redes, hardware e software e sala de treinamento climatizada para melhor atendê-los. Aqui você também encontra consultores de vendas capacitados para prestar um atendimento que garanta a satisfação total de nossos clientes. Trabalhamos com sistema de ponta para automação de supermercados, padarias, pizzarias, restaurante e sistemas para loja em geral. E na Micro 3 você encontra os melhores preços de impressoras fiscais do mercado. Impressoras fiscais das marcas Bematec, Epson, Daruma, a partir de R$ 1.690 em 10 vezes nos cartões Visa ou Mastercard. Se você preferir, você pode comprar pelo cartão BNDES até em 48 parcelas. E vale lembrar que a Micro 3 atende todo o Vale do Paraíba, região serrana e litoral norte. Mais informações, MIG, para... 3925-5000 ou acesse micro3.com.br Micro 3 Que é líder em tomação em todo o Vale do Paraíba. MIG, para... A CIDADE NO BRASIL